20 minutos para 5, a gente sai de Marília e vai direto para Prudente, porque a polícia prendeu hoje um homem que teria roubado o celular de uma mulher em novembro. Na ação criminosa, o bandido usou uma faca de açougueiro, desse tamanho, a gente vai ver nas imagens, quase com facão. O Alisson Fortaleza conversa comigo e conta essa história para a gente, trabalho da polícia, colocando atrás das grades esse envolvido no roubo de celular dessa mulher aí em Presidente Prudente. Vamos lá, Alisson, boa tarde. Boa tarde, Fabiano e a quem acompanha o Brasil Urgente Regional. E foram dois homens que estavam envolvidos nesse roubo de celular e um deles estava com uma faca de açougue, um facão, né? Esse caso aconteceu no dia 2 de novembro deste ano. Na ocasião, a mulher, a vítima, uma mulher de 48 anos, andava pela rua do Parque Vatal Istibacha, aqui em Presidente Prudente, quando foi abordada por dois homens que, com o uso de uma faca de açougue, roubaram o celular dela. Segundo o depoimento da mulher, um dos suspeitos ainda teria agredido com um tapa no rosto e, em seguida, ambos fugiram do local. A polícia civil deu início às investigações e, após analisar as imagens das câmeras de segurança, que são as que estão passando nesse momento, conseguiram identificar os dois suspeitos. Os homens também foram reconhecidos pela vítima. A polícia, então, realizou buscas nas residências dos envolvidos e um dos dois foi localizado e preso. Esse homem preso tem 31 anos de idade. Já o outro segue foragido, mas a polícia civil informou que espera capturá-lo nos próximos dias. Ainda de acordo com a polícia, os dois suspeitos deixaram o sistema penitenciário recentemente e devem ser indiciados pela prática do crime de roubo, Fabiano. Aí, ó, sai da cadeia, vai fazer o quê? Ah, vou ver a família, vou tentar buscar um emprego, vou recomeçar minha vida. Alguns pensam assim. Aí tem outros que são iguais a esses aí. É gente que não adianta, né? Não adianta colocar na sociedade que só vai fazer besteira, só vai atrapalhar, só atazanar a vida do cidadão de bem. Olha o tamanho da faca, olha o tamanho da faca, olha o tamanho da faca que o cara usou ali para assustar. Ainda bem que essa mulher saiu ilesa, mas se ela tivesse tentado resistir a ação criminosa, poderia estar morta. Então, tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado na rua durante a noite e a justiça tem que ser mais dura com o criminoso. Não adianta o cara ir para a rua ali, porque ele vai cometer o crime, mais crime e vai fazer coisa pior. Com certeza a polícia já está bem perto de prender esse segundo envolvido, hein, Alisson? Eles estão sim, Fabiano. A polícia civil informou que eles estão próximos de conseguir, de organizar esse segundo suspeito, esse homem que também fez parte nesse crime de roubo de uma mulher. Foi uma covardia, né? Porque além de ameaçar com um facão, como é possível ver nas imagens, você mesmo falou que é uma faca bem grande, uma faca de açougue, um deles também deu um tapa, agrediu essa mulher de 48 anos. Felizmente, o pior não aconteceu, ela acabou não sendo ferida, né, por essa arma branca e acabou saindo com vida. E graças às imagens das câmeras de segurança, a polícia conseguiu... Perdemos a conexão com o Alisson, mas ele passou as informações ali, a polícia está pertinho de prender o segundo envolvido nessa ocorrência registrada no mês passado lá em Prudente.